O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para julgamento no plenário ações que pedem a suspensão da mudança feita na Constituição, que permite benefícios sociais durante o ano eleitoral. Então vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre essa decisão. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite para você, para todo mundo. Olha, esse é um questionamento do Partido Novo e também da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, e os dois processos questionam a mesma coisa, a legalidade do pacote de bondades num ano eleitoral. Esses processos estão com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu levar, então, o debate para o plenário. Então vai ser uma decisão colegiada. Mas antes disso, ele já solicitou informações dos presidentes da Câmara e do Senado, e também do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. Então isso leva, pelo menos, duas semanas. Agora, para a gente entender o que é esse pacote de bondades, e, na verdade, o questionamento seria a finalidade, teria sofrido um desvio de finalidade em ano eleitoral. Então, durante o processo, no mês passado, no Congresso, foi chamado até de PEC kamikaze, mas nada mais é do que a liberação de 41 bilhões de reais para o governo custear programas sociais. Então, para pagar, por exemplo, auxílio Brasil, Vale Gás, também auxílio para caminhoneiro, taxista, inclusive para diminuir o preço do combustível, como a gente acabou de ouvir. Então, a discussão é, isso pode acontecer num ano eleitoral? É constitucional? Vai ser esse o debate no Supremo Tribunal Federal, agora a gente sabe, de forma colegiada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina.